A Poliana é contadora e buscou a Escola do Legislativo Professor Wilson Brandão para fazer o curso de extensão em oratória para melhorar sua comunicação. O curso para mim foi um curso que eu já vinha me planejando para fazer pela necessidade que nós temos dentro da minha profissão como contadora, a importância da oratória, chegar, me comunicar melhor, explicar aos meus clientes vários tipos de situações. Então eu achei o curso bastante importante e por isso eu escolhi fazer. Essa turma possui 30 alunos, dentre eles a Samila Borges, que é advogada e também quer aprimorar a forma como atua na sua profissão. Ela já conhecia a LEP e sabe da qualidade dos cursos oferecidos pela escola e seus professores. A qualidade aqui da LEP é muito boa, excelentes professores, e o ponto principal é de fazer esse curso de oratória porque eu sou advogada, preciso falar bem com os meus clientes, audiência, tribunal do júri, entrevistas. Às vezes eu fico um pouco nervosa, tímida, e aí estou procurando me aprofundar e me desenvolver melhor. Quem está ministrando o curso de extensão em oratória é o professor Jax, que busca trazer uma comunicação que surpreenda e impacte. Na sala de aula, o profissional dá dicas de livros e ensina técnicas assertivas para não cair no vício. O curso de oratória serve para que as pessoas possam melhorar a comunicação, porque a oratória faz parte da comunicação, que é um conjunto de técnicas, ferramentas, para que a pessoa possa sair bem em entrevistas, numa palestra, numa reunião. Ou seja, quem quer se destacar na carreira, ela precisa ter uma comunicação mais assertiva, mais objetiva, mais prática e direta ao ponto. Tem muitas pessoas que são prolixas, tem muitas pessoas que têm vício de linguagem, tem muitas pessoas que não conseguem se expor porque têm medo da timidez, e o curso de oratória vai trabalhar tudo isso, através de técnicas, de ferramentas, para eles se exporem mais e falarem em qualquer situação, seja ao vivo, seja também no mundo online, que tem muita gente também procurando ultimamente, porque está se expondo também nas redes sociais. O Manuel é estudante de direito e conheceu a ELEP enquanto fazia uma visita guiada na Assembleia, e agora está se qualificando na instituição. Eu conheci a ELEP em setembro de 2023, fui comunicado que havia esse curso de oratória, e aí, aliado ao curso que eu faço, que é direito, eu vi essa necessidade de melhorar a minha comunicação. É bem importante que todos, não aliados ao direito, mas todos os ramos, todos os mercados, saibam desenvolver uma comunicação eficiente, que impacte as pessoas, os clientes, todos os tipos que estejam no relacionamento interpessoal. Segundo a coordenadora de extensão da ELEP, cerca de 10 qualificações estão com inscrições abertas. Elas podem ser feitas na sede da escola na ALEP ou por meio das redes sociais. São cursos de carga horária de 20 horas aulas, geralmente acontecem ou no turno da tarde ou no turno da noite, durante uma semana só. Então, assim, a nossa intenção é para que a gente movimente bastante nossos cursos, dando aquela capacitação, né, para que as pessoas, não só os funcionários da casa, mas também o público externo, tenha a oportunidade de se capacitar num espaço de tempo curto. O Yuri espera, ao final do curso, sair confiante de que todos os seus vícios na comunicação foram eliminados, aplicando no seu dia a dia tudo o que o professor Jax deve ensinar até o final do curso. Eu já tinha um tempo que eu vinha buscando uma oportunidade de fazer, e a escola do Legislativo trouxe essa oportunidade. Eu espero, né, depois de, até sexta-feira, que um bocado desses vícios de fala da oratória sejam resolvidos aqui. Entendo que é um exercício contínuo, né, ele vai nos dar as ferramentas e cabe a gente continuar praticando. O que é um exercício contínuo, né,